E sempre, gente, eu coloco o expansor e a seta eu coloco pra dentro. Por exemplo, porque meus pacientes ativam o aparelho na boca. Então, ele coloca a chavinha fora, coloca o aparelho na boca com a chavinha e gira. Por quê? Eu comecei a perceber o seguinte. E as pessoas vinham com o aparelho pra mim, o aparelho bem maior do que a boca, daí falavam, ah, doutora, não tá entrando mais, ele entra aqui, mas aqui não entra. Porque as pessoas ficam ativando fora, às vezes ativa até mais, e não é assim, né, gente? Então, eu comecei a ensinar as pessoas ativarem na própria boca. Então, ela põe a chavinha fora e ativa na boca. Aí, pra pessoa não engolir a chave, né, gente, você tem que colocar, ou coloca um elástico, ou coloca um fio, qualquer coisa pra se cair a chavinha na boca, a pessoa tem como tirar, entendeu? Então, esse é o início do aparelho e depois é aquela resina que vocês viram, que vai ser colocada. Tchau, tchau.